As temperaturas vão subir nos próximos dias e no fim de semana. Vão mesmo ultrapassar os 35 graus em algumas regiões. O IPMA alerta para o aumento do risco de incêndio. É o primeiro cenário de calor extremo do ano. As temperaturas máximas vão subir a partir de quinta-feira e devem ultrapassar os 35 graus em algumas regiões de Portugal continental na sexta-feira e no sábado. Aliás, sexta-feira será mesmo o dia com a subida mais acentuada, em especial no Alentejo. Por causa desta alteração no estado do tempo, o país vai ter um aumento do risco de incêndio, mas não só. Na quinta e sexta-feira, as poeiras do norte de África também estão de volta. A situação deve-se a uma massa de ar quente vinda daquele local, que vai provocar um aumento ainda maior das temperaturas no continente de até 6 graus. Por exemplo, para esta terça-feira são esperados 24 graus em Lisboa e para sexta e sábado, 30. Já no interior, em Évore e Beja, os termómetros devem atingir os 30 graus esta terça-feira e sexta e sábado podem mesmo ultrapassar os 35. Além da escalada das máximas, as mínimas também vão estar elevadas, podendo chegar aos 20 graus em alguns distritos. Depois, a partir de domingo, o estado do tempo volta a sofrer uma reviravolta com uma descida da temperatura e condições de trovoada e aguaceiros nas regiões do interior.